Com carros incríveis e corridas alucinantes, Need for Speed Payback agora traz uma clara referência à franquia de filmes velozes e furiosos. Assim como os games antecessores da série como Underground e Underground 2, o jogo traz uma customização muito grande para os seus carros. Você pode pegar uma lata velha e transformar em um super carro, não é legal? Além disso, você também vai poder jogar com três personagens diferentes, Mac, Tyler e Jess. Need for Speed Payback vai ter o maior mundo aberto já feito para a franquia de acordo com a EA. E além disso, o foco do game parece muito mais em algo mais cinematográfico e narrativo, entende? Com missões que remetem a crimes, assaltos ou até mesmo de vingança e não tanto chegar em primeiro lugar nas corridas. Por fim, eu gostei bastante do jogo, ele está muito bonito, as cenas estão muito cinematográficas, sabe? Parece até quase um filme. Quando você bate nos carros que você precisa bater, tem toda uma cutscene, tem um slow motion muito bonito e a jogabilidade está muito boa também. Até mesmo para você que pode não ter tanta experiência com jogos de corrida, é indicado para você. Você vai, talvez, atropelar umas placas, sair um pouco da estrada, mas aos poucos você vai se acostumando. Tchau. Tchau.